No Moodle, comece por ativar o modo edição. De seguida, faça adicionar uma atividade ao recurso e escolha a opção conteúdo interativo. Clique em adicionar. Neste vídeo, vamos aprender a criar uma atividade que se chama Single Choice Set. O Single Choice Set é uma pergunta que permite escolher apenas uma opção correta e não integra imagens ou vídeos. Pode clicar em usar. Podemos adicionar um título à nossa pergunta. E vamos começar por adicionar questões. Nesta tipologia de pergunta, é possível adicionar mais do que uma questão. Vamos então colocar a nossa questão e as hipóteses de resposta. A primeira hipótese de resposta é sempre a correta. Como podem ver, podem adicionar mais do que duas hipóteses de resposta. Basta clicar onde diz Adicionar Answer. Vamos então para a segunda pergunta. Já temos uma pergunta, vamos adicionar uma segunda. E vamos adicionar a primeira resposta, que será a correta. E a segunda, que não é a correta. E podem continuar a adicionar novas questões, ok? Assim como as várias hipóteses. Portanto, esta tipologia de pergunta permite adicionar várias questões, questões sucessivas, sendo que apenas uma está correta e não integra imagens nem vídeos. No final, faça gravar alterações e regressar ao curso. Não se esqueça de validar se a pergunta está ok. Temos então aqui a nossa primeira pergunta. Temos então aqui a nossa primeira pergunta.